O governador Fernando Pimentel do PT nomeou hoje a primeira dama de Minas Gerais, mulher dele, Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Carolina assume a secretaria em substituição a André Quintão, também do PT, que reassume o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa. No decreto está a explicação de que a exoneração de André Quintão foi um pedido do próprio deputado. Em nota, o governo estadual afirmou que a indicação de Carolina de Oliveira para a Secretaria de Estado de Trabalho já estava definida há alguns meses e que apenas aguardava que a primeira dama retornasse da licença maternidade. Ela teve bebê em dezembro.